Olá meus amigos de Rondônia, estou aqui na rodovia 495 em cima da ponte do Rio Pimenta, aonde que já tem mais de seis anos que está abandonada, faltando manutenção, a linha 85 tem que ser patrulada, eu estou com um ano e sete meses de mandato, já protocolei para o governador Confúcio Moura, ele deu a ordem para o Ziquiel Neiva e esses dias nós estivemos lá, agora é o Catatal, não tem nenhum projeto para que venha arrumar essa ponte e esse aqui é dinheiro de imposto nosso e nós devemos honrar com nossos compromissos, então nós temos 24 deputados e eu gostaria muito que nos ajudasse a cobrar essa obra que é de extrema importância para escoar a nossa produção.